E o sétimo grupo vingado, eu estou amando em molestia! E o sétimo grupo vingado, eu estou amando em molestia, eu estou amando em molestia! E o sétimo grupo vingado, eu estou amando em molestia, eu estou amando em molestia! E o sétimo grupo vingado, eu estou amando em molestia! E o sétimo grupo vingado, eu estou amando em molestia, eu estou amando em steeds assim! É o sétimo grupo vingado em molestia, eu estou amando em molestia! E o sétimo grupo vingado, eu estou aqui no primeiro passo! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso?